Você se chega e me tira Para bailar Ficar dizendo mentira Para agradar Fala no ouvido e convida Para te amar Diz que me ama e que eu tenho Que acreditar Quero ver lá dentro do peito Quero ver lá dentro Coração aperto dizendo Pra quem tá batendo Chega de conversa bonita Quero ver na vida Eu não sou mulher de momento Quero sentimento Se você me quiser Vai ter que me agradar Pra ser sua mulher Tem que me conquistar Pra você me ganhar Eu não vou me perder Tenho muito pra dar Mas não vai ser culpa Por furar o que eu vou Quero ver lá dentro do peito Quero ver lá dentro Coração aperto dizendo Pra quem tá batendo Chega de conversa bonita Quero ver na vida Eu não sou mulher de momento Quero sentimento Você se chega e me tira Para bailar Fica dizendo mentira Para agradar Fala no ouvido e convida Para te amar Dizem que me ama Dizem que me ama Que eu tenho que acreditar Quero ver lá dentro do peito Quero ver lá dentro Coração aperto Dizendo Pra quem tá batendo Chega de conversa bonita Quero ver na vida Eu não sou mulher de momento Quero sentimento Se você me quiser Vai ter que me agradar Pra ser tua mulher Tem que me conquistar Pra você me ganhar Eu não vou me perder Tenho muito pra falar Não vai ser com foco Por ano que eu vou Quero ver lá dentro Do peito Quero ver lá dentro Coração aperto Dizendo Pra quem tá batendo Chega de conversa bonita Quero ver na vida Eu não sou mulher de momento Quero sentimento Quero ver na vida Legenda por Sônia Ruberti